Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 17 de maio, e esse é o Alba News com as principais notícias para você começar o seu dia sempre bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Capa do jornal Globo, Bolsonaro já planeja novas trocas na cúpula da Petrobras. No estado de São Paulo, proposta que recria privilégio no Judiciário tem avanço no Senado. A capa do jornal Zero Hora traz defesa civil alerta para ciclone com vento acima de 100 quilômetros e chuva forte. Destaque agora para as manchetes dos jornais aqui da Bahia. No jornal à tarde, o foco é vereadores caçados por fraude em cota de gênero. A capa do jornal Correio traz mulheres são donas de 45% dos micro e pequenos negócios baianos. E na tribuna da Bahia, o governo cobra repasse da redução de impostos ao consumidor, diz Guedes. No diário oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, o presidente convoca a sessão extraordinária para apreciação de projetos do Executivo. Em uma audiência, discutirá o fortalecimento do programa Jovem Aprendiz. Confira agora as notícias internacionais. Para começar, a capa do jornal britânico The Guardian da Inglaterra. Guerra na Ucrânia. A batalha mais sangrenta da guerra termina quando os combatentes ucranianos são evacuados da usina siderúrgica de Maripol. No norte-americano The Washington Post, suspeito de atirar em búfalo escreveu sobre planos que meses atrás mostram mensagens online. Vamos à previsão do tempo para esta terça-feira na capital baiana. Salvador terá um dia de sol, mínima de 26, máxima de 29 graus. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. Bom dia, excelente terça. Até amanhã.